Ai, nossa, será que alguém vai comprar essas balinhas? Eu já tô aqui desde cedo, umas 6 horas da manhã ninguém comprou, e já vai dar o que? Uma hora. Oi, moça, você quer comprar balinha? Que foi? Eu não quero comprar balinhas de vocês. É, mas são gostosas. E eu quero saber se são gostosas. Eu não vou comer nada de coisa de mendigo, deve tá tudo sujo por causa da sua mãozinha. Né, deve lavar. Eu lavo as coisas limpas, não como coisa suja. Tchau. Tchau. Ué, não é só porque eu sou mendiga que eu sou suja. Eu lavo minha mão todos os dias. E além do mais, eu sou limpa. Eu lavo a mão lá na fonte. Oi, moça, você quer balinha? Eu quero, eu quero. Mas você tá vendendo quantas balinhas ou qual o sabor delas? Olha, eu tô vendendo assim. É, a balinha de morangos é 2 reais. E a de chocolate também. Agora a de hortelã é 1 real. O vovô não pode ficar chupando muitas balinhas, mas hoje eu tô com muita vontade de chupar, entendeu? Então eu vou querer só de 2 reais. Ah, então... Eu vou querer 10. Eu vou querer 5 de hortelã, 5 de... mais 5 de hortelã. E o resto pode... 5 de morango, 5 de chocolate e 5 de hortelã. Meu Deus, são 15 balinhas. É... O total deu 25 reais. 25 reais? Olha, minha querida, eu tava aqui pra você, ó. Obrigada. De nada, querida. Tchau, querida, tchauzinho. Ah, eu já peguei, já, já peguei. Tá bom, tchau. Cadê meu carro? Eita, sumiu. Tchauzinho, o vovô vai ter que andar em pé. Tchau. Que gentil ele. Tá, mas agora é hora de eu ir pra minha casa. Não é bem dizer uma casa. Eu acho que hoje eu vou ficar aqui. Eu não vou lá onde eu tava, porque encharcou tudo com a chuva. Prontinho, aqui é quentinho o suficiente. Prontinho. Ai, já amanheceu. Acho que agora eu vou vender algumas balinhas. Ei. Ah, o quê? Eu vi que você tava vendendo suas balinhas. Nossa, eu não sei como que eu só pudesse sentir. Nossa. Suas balinhas devem ser a pior de todas. Então, eu amarei que você nunca consiga nada, porque eu tenho alguma coisa. Eu sou rica, eu tenho dinheiro, eu tenho um celular que você não tem. Eu tenho cabelo chique, lindo, lisinho que você não tem. Olha minha blusa, que linda que ela é, que você não tem. Eu tenho uma calça que você não tem. Eu tenho tudo que você não tem. Mas algum dia eu posso ter também. Ha, 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 ha. Você nunca vai conseguir, menina. Você poderia até desistir até agora. Se você... Eu desista... Eu desistia, entendeu? Eu não vou desistir. Eu vou vender minhas balinhas, porque... Com isso que eu como. É, né? Sai daqui, garota. Eu não saio. Tá com gente pobre aqui, não. Ai, eu já não consegui vender nada. É, oi moça, você quer algumas balinhas? Balinha? De você? Não quero não. Obrigada. Nossa. Meu Deus, que grossa. Eu só queria vender algumas balinhas. Mas fazer o quê, né? Ai, meu Deus. Preciso ver esses negócios aí de saúde lá no médico. Ai, melhor parar de comer chocolate. É, porque é meio arriscado, né? Tem que... Porque o médico falou assim, tem que ir quase toda semana no médico pra ver, né? Minha saúde. Porque é muito arriscado. Então, médica, o que aconteceu comigo? O que que eu tenho? Então, tem um... Uma... Um negócio que... Você pode perder muitas vidas. Muitas vidas? Tem só uma vida. Então, senhora, aqui no papel está falando que você tem muito risco de vida. E você só tem um mês de vida. Não acredita, é sério isso? Sim. Não, mas só um mês de vida? Sim. Não é possível isso. Ah, é... Eu tô indo, tá bom? Tá bom, então. Boa sorte, viu? Tchauzinho. Tchau. Ai, eu acho que eu vou lá no parque. Ai, meu Deus, eu só tenho um mês de vida. Mas pra quem eu vou dar minha herança? Eu não tenho filhos, eu não tenho ninguém. Eles tudo... Meu esposo, minha filha, tudo morreu no acidente. E agora? Ai, meu Deus. Nossa, aquela moça parece estar bem triste. Eu acho que eu quero falar com ela. É, eu vou falar com ela. Eu quero tentar ajudar em alguma coisa. É... Oi, moça. É... Oi, minha menina. Eu posso tentar te ajudar? É que eu tô vendo que você tá triste. Eu sei que a gente é um pouco diferente, você é rica e eu não. Mas eu quero tentar ajudar em pelo menos alguma coisa. Ai, minha linda. Você não vai conseguir me ajudar em nada. O que eu tenho... Ninguém vai poder me ajudar. É... Mas... Pelo menos me conta. É... Você bem... Você parece bastante com a minha mãe. Eu não lembro muito bem dela. Porque quando ela morreu, eu era muito pequena ainda. Nossa, que triste. Você não tem mãe? Não, a minha mãe morreu quando eu era bem pequena. Eu lembro bem pouco dela. Nossa, que pena. Você quer dormir hoje numa cama quentinha? Sério? Ai, eu quero muito. Ai, que bom. Então, ó... Vem aqui na minha casa que lá tem uma cama bem quentinha. Tá bom. Pra você dormir. Vamos. Muito obrigada. Nada. É, mas... Por que você tava triste? Ai, é por causa que eu basicamente tenho só um mês de vida. Só um mês? Sim. Eu descobri que eu tenho uma doença e essa doença não tem cura. Então, eu só tenho um mês de vida. Meu Deus. Nossa, meu Deus. Que triste. Sim. Você é muito triste. Mas, é... Eu espero que você viva bem mais do que um mês. Obrigado, minha linda. Nossa, sua casa é muito grande. Onde eu vou ficar? Ah, aqui, ó. Vem aqui, ó. Seu quarto. Ah, não. Calma, esse é o meu quarto. Desculpe. Aqui é o seu quarto. Uh, obrigada. Eu posso tomar banho? Pode, claro. Ai, obrigada. Eu vou tomar banho. Aqui? Não. Uhum. Pronto. Nossa, que bonita que você tá. Obrigada. Só ignora que a sua apazinha é infantil, é porque era da minha filha. Ah, sem problemas. Eu amei a roupa. Que bom. Você ficou bem bonita. Muito obrigada. Nossa, minha barriga tá roncando. Ah, vem aqui na cozinha. Desce aqui. Muito obrigada. Você é muito gentil. Ó, aqui tem ainda comida. Quanta comida. Pode pegar essa coisa. Eu só vou pegar aqui esse pedaço de pizza. Não, esquenta. Tava na geladeira. Ah, tá bom. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Prato. Peguei. Tá muito bom. Tá muito bom. Muito obrigada. De nada. Nossa. Tá delicioso. Uhum. Que bom que você gostou. Se você quiser ir na piscina. Não, não quero não. Obrigada. De nada. Deixa eu só ligar ela aqui, né? Não, não fica muito escuro. Uhum. Ai, meu Deus. Que filme da hora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, eu amei fazer exercício e ir na piscina. Eu também. Nossa, fazia muito tempo que eu não ia na piscina e nem fazia exercício. Eu também. Ai, tô muito cansada. Eu também. Vamos dormir? Vamos. Vamos. Tomar um banho pra mim dormir. Hum, também. Só tô lavando aqui a mão. Ah, tá. Ficou bom o pijama com você, viu? Ai, eu também. Muito obrigada. É, eu posso comer alguma coisinha? Pode, claro. Ai, muito obrigada. Você é muito gentil, muito legal. Eu também. Vou comer alguma coisinha, né? Porque na madrugada sempre dá uma vontade pra comer alguma coisinha. Vou comer aqui um chocolatinho. Ai, eu peguei aqui um waffles. Hum, tá muito bom. Eu vou comer, tá bom? Tá bom. Eu vou desligar aqui as luzes. Tá bom. Ah, aqui vou desligar a luz da piscina, né? Pra não gastar energia. E essas luzes daqui, onde desliga? É, como que é o nome dela? Não perguntei. Moça! Moça? Oi, Amanda. É, onde desligar a luz de fora? Ai, não desliga. Ah, não? Não. Ah, tá. Obrigada. De nada. Ai, meu nome é Helena, tá bom? Ah, tá. Obrigada, Helena. De nada, minha linda. Agora vamos dormir? Vamos. Boa noite. Dorme bem. Boa noite. Você também? Não. Preciso apagar. Tem esse quarto, tem esse quarto. Agora eu vou dormir. Tô morrendo de cansaço. Nossa, ela é super gentil. Eu gostei muito dela. Ela é como se fosse uma mãe pra mim. É uma mãe que meio que substituindo a minha mãe. Eu tenho muita saudade da minha mãe. Tô vendo que ela morreu. Ai, ai, ai. Bom dia. Amanda, vamos acordar? Oi. 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 Oi, bom dia. Já tenho café da manhã. Sério? Mas já? Uhum. Já preparei lá pra você. Uhum. Ai, meu Deus. Muito obrigada. De nada. Aqui, né? Uhum. Obrigada. Uhum. Nossa, faz um tempão que eu não tomo leite, sabia? Nossa. Ontem eu nem consegui comer. Meu Deus. Porque, na verdade, eu só comi porque a minha amiga que trabalha lá no supermercado me deu. Porque senão eu passaria fome. Porque ontem eu não consegui vender absolutamente nada. Mas o que que você vende mesmo? Balinhas. Você foi comprar. Foi você que falou. Ai, eu não... Ai, você vende balinha. Ai, eu não quero comprar de você. Ah, me desculpa de não ter comprado. Não, não tem problemas. Eu não me acostumei com isso. É, tá quanto suas balinhas? Minhas balinhas é dois, a de morango. É dois saisas de morango. Dois é de chocolate. E um, a de meita. Eu vou querer todas. Por favor. Sério? Eu vou querer todas. Meu Deus. Tá bom, depois eu pago lá a caixa. Tá bom. Se você ainda estiver vendendo, claro. Ah, eu tô vendendo. É, muito obrigada. Daqui a pouco eu já vou lá pra rua. Ah, tá. Não. Se você quiser ficar aqui comigo. Sério? Ai, obrigada. Mas não vai te dar gasto? Claro que não. Eu sou muito rica. E é pra perceber que é o acaso. Então, você gostou de dormir aqui? Gostei. A cama é muito confortável. A casa é perfeita. E eu amei também a piscina. E ontem à noite eu acordei de madrugada e fechei lá a piscina. Porque eu tava com medo de entrar algum bichinho. Ah, tá. Muito obrigada. De nada. Ah, e também eu amei, tipo, o cheiro da casa, a comida. A casa tem um cheiro de lavanda. Que bom que você gostou. Então, é que como eu sou sozinha, não tenho filhos, ninguém. E você não tem mãe, nem família? Eu queria saber se você queria ser minha filha. Sério? Eu queria te adotar. Sim. Meu Deus, eu quero muito. Você quer, então? Quero. Ai, que bom. Ó, então depois a gente vai lá comprar umas roupas novas pra você. Tá bom. Ah, e tem que te matricular na melhor escola, claro. Tá bom, muito obrigada. Mas eu também já tô quase terminando a escola. É, mas mesmo assim, pra terminar, você já pensou na sua faculdade, alguma coisa assim? Nunca. Então, a gente pode estar pensando. É. Depois, né? Uhum. Ai, muito obrigada. Você é muito legal. De nada. Você que é. Eu já vou me trocar. Ah, tá bom. Então, vamos trocar pra gente ir lá. Uhum. Amanda, já está pronta? Sim, eu já tô pronta, mãe. Hum, que bonita que você tá. Obrigada. Você viu o notebook e o celular, fone que eu coloquei na sua mesa? Sim, muito obrigada por me dar um iPhone e um Macbook. De nada. Agora vamos? Vamos. E ainda é o 12. Então, né? Meu Deus. Muito, muito obrigada. De nada. Agora vamos. Vamos. Meu Deus, comprar roupa aqui no shopping. No shopping não é caro? Não. Aqui é baratinho. E também se for caro, eu tenho dinheiro. É. Meu Deus, quanta roupa. Meu Deus, muito obrigada. Essa daqui, ó. Também é pra você, não é pra mim, não. Ah, meu Deus. Essa é a outra bolsa aqui que eu tô levando. Tudo pra mim? Aqui já deve ter umas 40 roupas. Eu acho que bem mais. Nossa, eita. Tragamos de lugar. Sim. Pronto. Muito obrigada. Tô muito feliz. Obrigada, minha linda. Agora vamos no mercado, porque eu preciso comprar umas coisas. Vamos. Esse é o mercado que minha amiga trabalha, mas hoje ela tá de folga. Hum, ó, você pode pegar o que você quiser. As coisas mais caras que tem aqui. Meu Deus, mas é muita coisa. Ai, não se preocupa. Eu vou pegar tudo. Posso? Pode, claro. Obrigada. Vou pegar aqui o leite, né, pra gente tomar também. Sim, eu tô pegando mais coisas saudáveis. Hum, sim. Pronto. Agora eu peguei aqui, peguei aqui o leite. Eita, eu fechei. Fechei não, tirei. Tá, eu vou fechar aqui as portas, porque isso deixa as coisas quentes. Sim, também estraga. Agora, deixa eu vir aqui, ó. Ai, moço. Obrigada, aqui é o... Ó, vou pagar aqui, ó, com o cartão. Eita, meu Deus. Paguei o meu. Paguei não, só coloquei. Ó, filha, eu já tô pagando o seu. Ah, tá bom, obrigada. De nada. Eu já vou indo pro carro. Tá bom, vai lá. Ai, meu Deus, esse é o melhor dia da minha vida. Sem dúvidas. Bora. Obrigada, muito obrigada mesmo. De nada. Não precisa ficar agradecendo, não. Bom, vamos no instaurante? Vamos! Vamos! Filha, eu vou ir no médico, tá bom? Tá bom, mãe. Tem que resolver umas coisas lá. Já volto. Tá bom. Então, médica, eu tenho quantos dias mesmo? Então, eu não sei como me explicar, porque, olha, aqui está falando que você está bem demais. Hã? Como assim eu tô bem? Era uma tristeza muito forte que tava mexendo com você, entendeu? Sério? Sim. E agora parece que você está se sentindo muito melhor. Olha aqui, olha. É, eu tô mesmo. Olha, eu vou mostrar aqui pra senhora. Olha aqui, ó, querida. Ó. Meu Deus. Aquela menina meio que me salvou, não foi? Ai, que eu tô tão mais feliz. Deixa eu vir aqui em casa. Amada. Ah, 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 oi, oi, oi. Amada, você não vai acreditar. O quê? Eu não vou mais morrer. Não? Meu Deus, que bom. Ai, meu Deus, eu tô super feliz, mãe. Era uma tristeza que eu tinha, ela disse. E ela disse assim que eu tô super melhor, que ela viu os exames e eu tô bem melhor. E isso eu tenho certeza que foi por causa de você, porque quando eu tava triste, sabe? Eu tava sozinha, eu tava... Nossa, eu tava mexendo com meus piscos psicológicos. Ai, que bom que você tá melhor, mãe. Agora vamos dançar. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal. Um super beijo e tchau, próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Gente, que isso, estão nos meus ouvidos. Beijinhos, gente. Beijos. 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 Beijos.